E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Eu tô chapando, vendo essa puta dançar Se eu te chamo, eu sei que não vai recusar Qualquer momento, qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra sentar Essa malvada não é de nega prazer Só me liga de dia de noite quando já tá doce Pronta pra fuder Depois de hoje não vai me esquecer Só não fica ligado, me enxeram o saco Tenho mais coisa pra fazer Drogas na maleta Veio da frente pra cá Dentro da gaveta Eu não posso revelar Que tem, que mal que tem Transar Todas da cidade Mas não dá pra comparar Não precisam saber Que cê ama me dar Hoje trouxe prazer E Louisville de 100k E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Traz o beck e o Gigi Moro Acelerando, fudendo e fumando E ela me mamando Faz o que eu quero, ela sabe que eu mando Na guitarra no comando Ela quer bala pra ficar acordada Dois galho no whisky, quer ficar pelada Desce uma vez, sobe uma vez Rebara uma vez Ela quer tá comigo, gosta de correr perigo Então vai correr também Me diz que mal tem, cê não é mantém Só me faz um favor, sem emoção Que nada se envolve com ninguém E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã